Não, realmente, todo mundo para e pergunta, cara, aquilo lá é o que a gente acha que é? Cara, não tem enganação, aquilo ali é realmente o que você falou, é uma vida normal. Então ali a gente tá mostrando o nosso dia a dia, quando a gente acorda, tudo que a gente faz. Quando alguém dá poder, realmente ali muda a cabeça e a gente nem vê, nem se toca. É um jogo, cara, então ainda mais a gente que é competitiva, a gente entra lá pra querer ganhar. E numa dessa, a hora que você fala uma merda, a hora que você briga. E é o que eles querem, né?